Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um novo carro que aparentemente vai ser lançado nessa temporada 4. De acordo com vazamentos, foi encontrado nos arquivos esse carro aí, manos, que é o E-Pleche, né, que todo mundo conhece, porém na versão do Homem de Ferro. Aí você me pergunta, tá Vagabes, mas esse carro é somente uma mudança visual, ele não muda nada do E-Pleche comum? E olhem só, na verdade, de acordo com o Lickers, esse carro aí, manos, na versão do Homem de Ferro, vai ser mais rápido ainda do que o E-Pleche comum que a gente conhece atualmente no jogo. Então em algum ponto dessa temporada, não sabemos a data confirmada, né, quando esse carro do Homem de Ferro vai ser liberado, ele vai se tornar então sim o carro mais rápido pra gente poder encontrar aí no mapa do Fortnite Battle Royale. E isso confirma ainda mais a teoria que eu falei ontem no canal a respeito do Homem de Ferro aparecer no mapa sendo um chefe, tá ligado? Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu falei sobre uma teoria que o pessoal tá comentando bastante, que ao longo dessa temporada, mais chefes vão aparecer no mapa, já que no momento, né, tem somente o Doutor Destino. E o pessoal tá comentando bastante sobre o Homem de Ferro, já que numa cena do trailer dessa temporada, aparece ele com sua armadura e seus equipamentos dentro da autoridade. Então o pessoal tá acreditando bastante, né, que em algum ponto dessa temporada, não sabemos a data correta ainda, o Homem de Ferro, né, vai aparecer na autoridade sendo um chefe. E agora que foi vazado esse carro do Homem de Ferro, isso faz mais sentido ainda. E não é só isso, tá, manos? Como dá pra ver na tela, também foi encontrado nos arquivos Baús das Indústrias Stark. Então, sinceramente, eu já tô acreditando bastante nessa teoria, que o Homem de Ferro, né, vai aparecer no mapa sendo um chefe, e no local dele vão ter esses Baús das Indústrias Stark e também aí o carro e Plesch na versão do Homem de Ferro. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, apenas, né, teoria da comunidade e a minha teoria também, de qualquer forma, são vazamentos bem interessantes que eu queria comentar aqui no vídeo. Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião, se você acha que será bacana se o Homem de Ferro aparecesse no mapa com um local, né, exclusivo dele, com alguns carros na versão do Homem de Ferro, alguns Baús das Indústrias Stark, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto bem interessante. E, mano, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre essa imagem postada lá no Reddit pelo usuário chamado Rowling, acho que é assim que se fala. Nessa imagem, ele comentou que rolou um bug na partida dele, que mostrou, aparentemente, todos os dispositivos das Indústrias Stark completamente ativados. Ali dá pra notar, né, uma cúpula ao redor daquela área do mapa, né, de fazenda frenética, chama Neste Muscantes, eu já comentei sobre isso no canal, que todos os 15 dispositivos das Indústrias Stark formam um círculo perfeito nessa área do mapa. Então, quem sabe, de fato, na partida desse cara, aconteceu esse bug que mostrou pra gente, né, como que vai ficar todos os dispositivos completamente ativados no futuro dessa temporada. Como se trata de um bug, né, claro, não é confirmado que vai ficar dessa aparência aqui, mas eu, sinceramente, achei uma parada muito interessante, porque dá pra ver que essa cúpula tem uma cor muito diferenciada, tá ligado? Uma cor rosa ali, com roxo, com vermelho, e o pessoal comentou que essas cores são muito semelhantes às cores do Galactus, e, de fato, isso faz muito sentido. E todo mundo sabe que a história dessa temporada, resumindo, né, basicamente o resumo do resumo, é os heróis da Marvel, né, no mapa do Fortnite, junto com todos os personagens do jogo, combatendo o Galactus para não destruir o planeta do Fortnite Battle Royale, tá ligado? Então, quem sabe, todos os dispositivos das Indústrias Stark, quando estiverem completamente ativados, né, de fato, vão ficar com essa aparência aqui, né, essa cúpula vai ficar dessa cor, digamos que refletindo o Galactus que tá chegando na ilha do Fortnite. Mas, como eu disse, é apenas um bug, né, mesmo assim, eu achei uma parada bem bacana pra mostrar pra vocês, e aproveitando aqui o assunto do Galactus, eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês olharem no céu do mapa, dá pra notar um pontinho brilhante, tá ligado? E esse pontinho, de acordo com o pessoal da comunidade, está aumentando cada vez mais. Então, no primeiro dia da temporada, esse pontinho tava bem pequeno, agora já está um pouco maior, tá ligado? Possivelmente, esse ponto é o Galactus, que está chegando no mapa do Fortnite. E isso realmente faz muito sentido, levando em conta que lá no primeiro capítulo, aconteceu uma coisa bem parecida com o Meteoro, tá ligado? Lá na terceira temporada, o Meteoro tava chegando na ilha do Fortnite, e dava pra notar, né, um pontinho brilhante lá no céu, e conforme a temporada foi passando, no final da terceira temporada, o pontinho já estava muito maior, e o Meteoro, né, como todo mundo sabe, caiu na ilha do Fortnite, aí no lançamento da quarta temporada. Então, quem sabe dessa vez, a mesma coisa tá acontecendo, o Galactus tá chegando na ilha do jogo, e no finalzinho dessa temporada, ele vai atingir a ilha, e esses dispositivos das indústrias Stark, estão aí no mapa, né, para combater a chegada do Galactus, mesmo assim, né, por enquanto nada 100% confirmado, como falei pra vocês, de qualquer forma, é um assunto bem interessante, já que tem relação, né, com a história do jogo nessa temporada 4, aí do capítulo 2. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês, é sobre limite de V-Bucks. De acordo com vazamentos, no lançamento dessa temporada, a Epic Games adicionou no jogo, um limite de V-Bucks, que você pode ter na sua conta. Esse limite não foi vazado, mas tem um pessoal comentando que o limite, é um milhão de V-Bucks. Ou seja, se você atingir um milhão de V-Bucks na sua conta, você não consegue mais comprar V-Bucks, a não ser, é claro, que você gaste alguns V-Bucks, né. Olhem só, essa mensagem vai aparecer na sua tela, caso você atingir um milhão de V-Bucks. A compra de V-Bucks não pode ser processada, pois ultrapassaria o limite de V-Bucks. Você deve gastar alguns V-Bucks, antes de adicionar qualquer V-Bucks à sua carteira. Ou seja, quando você atingir um milhão de V-Bucks, você não vai mais poder comprar, até que você gaste alguns V-Bucks, e você consiga, né, comprar e não passar o limite de um milhão de V-Bucks. Claro, né, que pra você passar um milhão é muito difícil, acho que dá pra contar nos dedos, né, quantas pessoas aí no mundo inteiro atingiram um milhão de V-Bucks na conta, mas isso é pra combater, né, o pessoal que faz guerra de V-Bucks, e principalmente o pessoal que vende presente no jogo por dinheiro, tá ligado? Então, aparentemente, agora tem esse limite de V-Bucks, enfim, né, achei uma parada interessante pra ser comentado aqui no vídeo com vocês também. E, rapaziada, eu quero falar agora sobre o novo local que vai aparecer no mapa já nos próximos dias. Bom, todo mundo percebeu que logo nos primeiros dias dessa temporada, três novos locais já foram adicionados no mapa, e como dá pra ver na tela, de acordo com o Lycra Forte Torre, vai ter um outro local lá perto de Via do Varejo, chamado Museu do Colecionador. Já foi colocado aí o lugar do Homem-Formiga, do Pantera Negra, e também das indústrias Trask, tá ligado? Então esse museu do colecionador vai ser adicionado no mapa também nos próximos dias, e vai ficar em Via do Varejo, né, como dá pra ver na tela. Então assim que esse novo local, né, for adicionado no mapa, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E por fim, guris, o último assunto que eu separei aqui é sobre um bug que tava acontecendo ontem no chat de voz, aí pro pessoal do Playstation 4, Nintendo Switch e Android. Hoje esse problema já foi solucionado pela Epic Games, olhem só o que eles colocaram no Twitter. Os problemas com o chat de voz nas plataformas Playstation 4, Nintendo Switch e Android foram resolvidos. Então se você tava sofrendo, né, com esse problema, fique sabendo que agora ele já foi solucionado, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra vocês ficarem ligados que em breve, né, quem sabe, todos os dispositivos das indústrias Stark já estarão completamente ativados, e vão formar, né, aquela cúpula, naquela área do mapa, perto da Fazenda Frenética, para combater, quem sabe, a chegada do Galactus. E como eu falei pra vocês, aparentemente o Galactus já está chegando na ilha do Fortnite, já tem um pontinho lá no céu, né, possivelmente é o Galactus chegando aí no mapa do jogo, né, vamos ver o que vai acontecer na história do Fortnite aí no futuro dessa temporada. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e pra todo mundo ficar ligado que em breve, né, quem sabe, já vai chegar no mapa, aí um novo local do Homem de Ferro, né, com baús das indústrias Stark, e também um novo carro e plash, na versão do Homem de Ferro, né, como falei pra vocês, vai ser de fato, né, o carro mais rápido que a gente vai poder encontrar no Fortnite, ou seja, uma parada bem interessante com certeza, né. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e aí E aí Obrigado.